A 7 de Abril de 1948 chega à Madeira pela primeira vez, a bordo do Paquete Lima, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima. Coroada a 13 de Maio do ano anterior pelo Bispo de Évora, a imagem foi feita de acordo com as indicações da Irmã Lúcia, uma das videntes das aparições da Virgem Maria, em 1917. Recebida com grande entusiasmo, a imagem da Virgem percorreu toda a ilha ao longo de três dias, sempre acompanhada por milhares de pessoas. Esta seria a primeira de várias visitas. Em 2009, outra imagem viajou até à Madeira, ficando por sete meses e percorrendo as 27 paróquias. Foi uma das 13 réplicas da primeira imagem, feitas para dar resposta aos pedidos que vinham de todo o mundo. Em 2016, a imagem original voltou a sair da Basílica de Fátima para percorrer todas as dioceses do país. Na Madeira esteve entre 13 de Fevereiro e 6 de Março.